E aí moçada, tudo tranquilo? Bom, hoje eu estou aqui com o Jorge. Boa tarde. O Jorge, hoje é um domingo, ontem teve uma prova de Aldax aqui em São Paulo. Eles fizeram a primeira prova com 200km, né Jorge? Isso, com 200km. Bom, quem coordenou, quem geriu essa prova foi o Aldax ABC Randoners. O Aldax ABC, ele tem um lema que eu acho muito desafiador. Nunca saberemos o quão forte somos, até que ser forte seja a única escolha. Vai vendo. Vai vendo. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos bater um papo rápido sobre como é que funciona a prova Aldax. E o Jorge, ele vai testemunhar que ele esteve lá pedalando, tá ok? Eu não fui nessa prova, eu ainda estou com um pouco de dores nas costas. Jorge, conta como é que funciona. O que é obrigatório levar na prova? Bom, a prova aí eles exigem que você tenha duas lanternas traseiras, né? Que você tem que testar na hora, tem que estar funcionando. E na hora que você vai largar eles fazem o teste? Fazem o teste, tanto essas lanternas como um farol na frente. Isso é obrigatório. Então, Jorge, só para o pessoal entender. Isso é obrigatório porque o tempo de prova, você estava me falando que é 13 horas? Exatamente. Por exemplo, o Aldax 200 km, o tempo máximo é 13 horas. Tá bom. Ou seja, eles calculam uma média entre 15 km por hora, né? E no máximo 30. E tem o Aldax 300, que aí vai um pouco mais ainda. Vai para 18 horas, 20 horas de... Não, então quer dizer assim, ó. Vamos fazer umas continhas aí. Quer dizer, se você largar às 7 da manhã, para 200 km, tem que chegar até às 9 da noite. Isso. E para quem faz 300 km... Ele larga às 7 da manhã e tem até às 3 horas da manhã do dia seguinte para chegar. O que mais é obrigatório, Jorge? Outra coisa que é exigido é que você tenha um colete, né? Com faixas refletivas, né? E aí você opta, né? Pode ser um colete sem manga, pode ser uma faixa em X, mas... Então, moçada, você pedala com a jéssica que você quer, é isso? Com a jéssica que você quer. Com... Se você quiser de manga comprida, você vai em manga curta, mas você tem que ter... Manguito... Você tem que ter as faixas ou o colete. Você tem que estar devidamente... O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Ô, Jorge, assim, e ao longo do trajeto, você sai pedalando, tá certo? E como é que funciona? Como é que você sabe o... O caminho? O caminho. Então, na hora, quando a gente vai fazer a inscrição, né? Lá no próprio site da Aldax, ele te dá as informações tipo, olha, tem aqui o caminho, o mapa, ele te dá um mapa como se fosse um arquivo, como se fosse, não, um arquivo GPX que você pode baixar no seu GPS, tá certo? Que é compatível com esse arquivo, e te dá o papel, um roteiro. Tá. Né? Aí você opta para aquilo que você se sente mais confortável. Então, eu vou mostrar para eles. Pessoal, vocês estão vendo aí o roteiro, o trajeto. É um trajeto de 200 quilômetros. Na parte de cima é o trajeto, passa por várias cidades. E na parte de baixo você tem a altimetria. Perfeito. E a altimetria, Jorge? Nossa. É pesado? Pesado. É... Só vou fazer um parênteses. É assim, cada Aldax tem uma história. Ah, é verdade. Tá certo? Então, é assim, esse que eu fui fazer, é o primeiro, é... A gente só olhou o mapa e a gente olhou e falou assim, pô, nós... É o nosso fundo de quintal, pô, nós pedalamos, Romeiros, nós pedalamos ali na região da rua, da Dom Gabriel, a gente pedalou, então, quer dizer... É caminho conhecido. Conhecido. Mais ou menos. Mas daqui a pouquinho nós vamos chegar nesse assunto. Bom, então, Jorge, é uma altimetria pesada. Pessoal, por isso que eu falei para vocês no último vídeo, o lance da altimetria, estuda a altimetria. Daqui a pouco vocês vão ver, o Jorge vai contar da experiência dele em pedalar por lugares que nós já passamos. Exatamente. Perfeito? Agora uma coisa para o pessoal saber. Como é que funciona a parte de apoio? Bom, a parte de apoio é assim, ele, por exemplo, nesse percurso que nós fizemos, nós tivemos três pontos de controle presencial. Tá, é uma barraquinha. É, eles te colocam, por exemplo, o primeiro ponto de apoio que nós tivemos foi um apoio virtual. A gente chegava num determinado lugar, marcado, tinha que tirar uma foto de uma placa. Ah, tipo uma selfie? Isso, você tinha que fazer uma selfie, mostrando a placa, para provar que você passou ali. Passou ali. Tá certo? E esses pontos, aí você parte para um ponto presencial. Nesse ponto presencial, aí ele já tem toda uma estrutura de Gatorade, água, frutas, lanche. Tem uma estrutura já pronta, as pessoas. E aí é onde você vai mostrar a foto que você tirou lá atrás, no ponto virtual. A pessoa vai analisar a foto, carimba no segundo ponto presencial, que você passou ali. Aí você faz a sua hidratação, alimente e continua para o próximo ponto. Jorge, não sei se você sabe, mas o Aldax, ele não exige que dê hidratação nem alimentação. Isso aí é uma oferta de quem está... Da organização. Da organização que foi. Que eu achei legal. Muito, muito, muito. É importante. É importante. Agora, vamos supor que você está no meio do caminho, deu sede, acabou a água, está com fome. Como é que funciona? Então, a ideia como... Carro de apoio pode estar lá? Não, não pode ter carro de apoio. A ideia do Aldax é assim, você tem que ser autossuficiente. Tá bom. Você tem que se furar o pneu, você consertar o seu pneu. Se faltar água, você tem que ir no posto de gasolina, ir no barzinho, bater palma numa carrasa lá, pedir água. Você tem que se virar. Você tem que ser autossuficiente. Mas nada impede de você, de repente, estar com um amigo e vocês vão se ajudarem. Não, mas todos ciclistas. Todos ciclistas. Não pode ser gente externa. Perfeito. Tá certo? Sempre ciclista. Tá bom. No meu caso, por exemplo, a gente teve pessoas, por exemplo, nós estávamos num grupo de três e teve pessoas que a gente passou no caminho, estavam com câimbro. Aí um colega que tem conhecimento foi lá e ajudou. Um ciclista... Isso é legal, cara. Foi bom ser legal. Foi lá, deu um apoio pra ele, ajudou e a pessoa voltou a pedalar no jornal. E vice-versa. Daqui a pouco é você que está com alguma dificuldade. Por exemplo, eu vou furar um pneu lá, de repente, acabou as minhas câmeras, aí passa uma pessoa lá, me oferta uma até pra mim chegar no próximo ponto pra mim poder reparar. Jorge, agora assim, você está na estrada. A estrada está fechada pra essa prova? Por exemplo, o let-up fecha, o giro de Itália fecha. Exatamente, aqueles, essas itens de segurança, o colete, luzes e etc, farol, são por causa que você, como disse, tem que ser autossuficiente, você vai pegar, você vai estar dividindo com carro, com, nas ruas normais. Estrada normal, vida normal. Rodovia, você vai estar pelos acostamentos. Então, é assim, vida normal, você não tem nada bloqueado pra você poder transitar normal, vamos dizer, tranquilo, né? Então, assim, só pra dar uma resumida, quer dizer, eu estou pedalando, eu deu fome, eu paro lá num local que tem hambúrguer, como, se não, eu bato palmo num vizinho, peço um arroz com feijão, é isso? Com certeza, é isso. Então, eu estou achando que esse tempo que eles dão de prova, é já levando em consideração que você, em algum momento, vai ter que ter uma necessidade adicional. É, você vai ter que se alimentar, né? E vocês, furou o pneu lá? Como é que funcionou? Nossa, gente, é assim, é impressionante. E a gente pedala muito tempo junto. Pedala muito tempo. E a gente já teve nessas regiões. Meu Deus do céu, do colega furou três vezes. E aí, acabou? Aí vai pra polinha? Não, então, aí acabou as câmaras dele. Aí a gente tinha mais pra fazer as trocas, isso. Mas aí a gente tinha receio, porque se furar o meu, e aí? Como é que eu faço? Se eu der a minha pra ele, então fica aquele negócio. Aí a gente leva o kit de reparo, pra ir tentando suprir aquilo que está faltando na frente, né? Mas é assim, é impressionante, porque principalmente o acostamento nas rodovias, eles têm muita sujeira. Não, muito a coisa de pneu que deteriora de caminhão, aquelas farpinhas. E você não percebe, dali a pouco, o teu pneu fura, né? Jorge, eu vou falar um pouco da sua experiência, né? Porque, pessoal, nesse dia, eu sei que a maioria não é de São Paulo quem está vendo. Mas aqui tem uma estrada, estrada dos Romeiros, que a gente já fez vídeos e tal. É muito prazerosa, muito ciclista. E eles saíram uns 50 ou 60 quilômetros antes de chegar nesse estado de Romeiros. Perfeito? Foi mais ou menos, pra ser mais preciso, foi mais ou menos 30 quilômetros antes. Só 30? Foi. É que nesses 30... A altimetria foi pesada. A altimetria foi pesada. Tá, então, é, uma das coisas, né, não sei se seria até o momento mais oportuno, mas é assim, o que faltou, a gente foi um pouquinho assim, como a gente olhou o mar e falou, pô, essa região a gente já conhece, a gente caiu, é, vamos dizer assim, não caiu a nossa ficha, achávamos que... Faltou estudar um pouco melhor. Faltou estudar um pouco melhor, faltou ir com antecedência, percorrer de carro, de moto, sei lá, tentar ver o circuito pra poder se preparar realmente pro dia. É, porque eu tô conversando, a gente já conversou ontem, né, eles começaram a fazer o pedal e de repente começou muita subida no começo. E o grau de inclinação acima do que a gente tá acostumado, né, passava dos 12%, lá 10%. Chegava 15%, dependendo do lugar, que é assim, é, você, a gente tava num movimento de subida. Subida. De ascendência. Mas tava suave, mas de repente... Davam aquelas picadas. Deu, deu um pico de 5km, que era 11, 12, 11, 12% de inclinação, então realmente isso daí, isso daí vai minando, né, porque você tá pensando em, pô... Bom, e tô eu lá pedalando, pessoal, e o tempo, com nuvem, mas tava abafado. Tava. Eu falei assim, falei, pô, eles deram sorte, vão pegar o dia que não tem nuvem. Só que, quando era por volta de 10 e meia, abriu o sol. E aí, felizmente, eu já tava fechando meu pedalzinho lá de uns 75k. Mas aí, sobrou pra eles, porque eles vieram nessa pegada forte, no começo, e chegaram na região que a gente já conhecia, que tem altimetria legal. Então, a hora que a gente já chegou no terceiro ponto, posto de verificação, né, ponto de controle, que era virtual, e justamente no portal de tu. Tá bom. Então você tinha que fazer uma selfie pra pegar o portal de tu. Você tem essa selfie aí? Tenho. Depois, o pessoal, vamos colocar aqui, peraí. Bom, tá ele aí, essa é a selfie do... Portal. Do portal. E depois, aí a gente já pegava uma rodovia, tá certo? Essa rodovia chama Rodovia Dom Gabriel, e a gente teria que andar ela todinha até a Bandeirantes. É, essa rodovia, ela é chata, pessoal. Ela não tem. É o sobe ou desce, ela não tem reta. É, além de não ter reta, não tem árvore, não tem... É verdade. Não tem posto de gasolina, não tem... É você e você. E a temperatura alta. E a temperatura alta. O asfalto transmitindo um calor intenso por baixo. Aí o sol em cima. Pneu furando. Pneu furando. Então, quer dizer, realmente foi bem... E aí, o que aconteceu no meio? Então, aí nós tivemos o pneu furado, né, de um colega, né, desse colega que furou novamente, a gente parou, fez lá a troca, aí começou a faltar água, né, começamos até problema de água. Aí a gente conseguiu parar num posto dessas empresas que fazem as vias, as rodovias. Ah, essas concessionárias. Concessionárias, perfeito, desculpe. É, numa concessionária, aí fomos lá, né, abastecemos os nossos squeeze, né, por sorte eles tinham água geladinha. Opa! Né, então, mas inclusive nesse posto aí a gente teve uma situação de um dos participantes ter passado mal, ele teve taquicardia, ele foi socorrido pelo pessoal. Caramba! O pessoal ia levar pro hospital em virtude do calor. Não sabia disso. Tava, tava um calor infernal. E aí, Jorge, você desidratou? Nossa, aí eu comecei também já a sofrer, né? Não é por nada não, mas o sol na cabeça e o calor do asfalto começou a me minar. Ah, mas de minhas forças. Quantos quilômetros já tinha, Jorge? Eu tava chegando aos 120 por aí. Com 120 então bateu aquele... Isso, isso daí já era por volta de quase 3 horas da tarde. Ó, mas antes dele continuar, só vou fazer uma parte. Hoje, por acaso, eu peguei o estrava de um colega nosso que fez a prova. Ele perdeu quase 9 mil calorias. Eu perdi... 9 mil! Perdi 4 mil e 700. Caramba, é muita coisa. É, porque o grande problema é que você começa a desidratar, né? Quando você começa a ir desidratando e a reposição de água, você começa a ficar assim, eu não posso beber tudo porque eu não tenho, um dia eu vou pegar na frente. E é interessante porque, assim, parece até bobo, né gente? Mas é assim, quanto mais você transpira, você não tem nem vontade de ir no banheiro pra fazer xixi, cara. Você não tem... O teu organismo não tá... Você só tá transpirando e tá perdendo sais minerais. E tem que beber água? Água, né? Tem que beber bem aos poucos, né? Isso, então. Você tem que ir ingerindo aos poucos porque você tá num percurso que você não sabe onde que você vai conseguir se abastecer. E onde tem uma coca no caminho? Não, não tem. Não, não tem. Bom, conclusão, né Jorge? Eu acho que é pra gente já avançar um pouco mais. O Jorge pegou e, felizmente, ele tem consciência corporal. Eu falo muito isso nos vídeos. Ele percebeu que se ele fosse de um ponto pra frente, não ia levar bom resultado. Com certeza. Não é isso? É melhor se preservar. Com certeza. A partir do momento que eu comecei a perceber que eu tava começando a me sentir meio zonzo, não sei o que, eu falei, opa, tá na hora de parar. Chamei os meus amigos e falei assim, pessoal, infelizmente, eu não consigo ir mais. Se eu continuar, eu posso provocar um acidente, eu posso me machucar ou machucar alguém. Então, aí o pessoal consciente, paramos junto, né? E aí a gente começou a fazer, principalmente esse colega que é fisioterapeuta, ele deu um apoio muito legal. Começamos a, ele começou a conversar comigo, começamos a, me levou pra uma sombra, eu tentei fazer uma recuperação, né? E aí, evidentemente, tive que ligar pro meu grande amigo aqui. Pra vir, pra vir me resgatar. Ah, olha o ponto aí, pessoal. Porque não tem resgate. Não tem resgate. Essa prova, é o que ele falou, o aciclista tem que ser autossuficiente. E, infelizmente, situações acontecem, quebra de bike, né? Pode romper a corrente. E você não tá preparado pra fazer o reparo. O reparo. Mas, o carro de apoio, ele é proibido. Porém, você pode ter amigo seu com apoio num dos postos de controle, não virtual. O posto de controle presencial. Bom, moçada, eu só posso... Claro, claro, fica aí. E, com relação a isso, quando você faz a inscrição, você assina um termo de responsabilidade, onde você tá dizendo assim, ó, conheço todos os riscos, tô bem de saúde, se tiver algum problema, de algum acidente, eu não vou ser socorrido por ninguém da organização, se sim pelas autoridades, polícia, municipal, federal, ou, sei lá, militar. Então, você sabe que você não tem esse apoio. A organização já fala, olha, você vai ter que ser autossuficiente. E aí, é isso que ele tá falando. Então, a gente consegue, assim, através de um amigo, que nem um gentil amigo, parceiro, irmão, que foi lá, saiu da casa dele pra ele, saiu da casa dele, rodou mais de 200, 100 quilômetros pra ir me buscar e me colocar de novo num lugar seguro, né? Então... Ô, moçada, ó, isso que ele falou é importante. Sabe por que que não tinha apoio lá nos PCs? Porque, como já faziam o trajeto com frequência, a gente nunca imaginou que tava com uma temperatura tão alta, não é isso? Com uma altimetria pesada no começo. Olha, eu vou te falar, teve uma hora que o Gui, o nosso colega, ele olhou lá no GPS dele e tava dando mais de 40 graus de temperatura. Ô, Jorge, eu comecei a pedalar, eram por volta de 7 horas lá na Romeiros. Eu parei aproximadamente 10 e meia, um pouco perto das 11. E eu parei porque tava um calor do campo, porque eu tava pensando, né? Até como eu tava esperando em vocês, eu pensei em fazer um bate e volta ainda, até a bica pra vir com vocês. Mas aí eu falei, meu, eu não vou aguentar, porque tava quente, mormaço. Bom, é isso, né? Eu acho que é assim, a experiência vale, mas uma coisa que tem que ficar sempre bem, cada Audax tem sua história, e se aqueles que quiserem se aventurar, há o Audax que mais... Estuda, né? Com calma, altimetria. Vai, se puder, faz o percurso de carro, vai em loco, conheça realmente pra você poder... De repente, ponto de hidratação, que é uma coisa que tem hora que a gente não percebe, né? Com certeza. Nessa rodovia é o caso, a gente nunca pensou em parar num posto de hidratação. É. E quando você vai ver, de repente, não tem. Não tem. Não é isso? Exatamente, você não tem o apoio que você precisa. Bom, moçada, é isso, ó. Pra quem pretende fazer Audax, é interessante, mas tem que ser autossuficiente. Conhece primeiro o percurso, estuda com calma, vê o lance da altimetria, que, meu, subida é pesado, mas no sol se torna estupidamente pesado. Pior ainda. Não é? Mas, assim, eu acho que, no geral, Jorge, dá pra recomendar fazer Audax, né? Ah, dá. É assim, a gente vê, você vê pessoas de todos os ritmos, vamos dizer assim. É verdade. Eu acho que é importante é isso, né? Se, de repente, você for fazer, procure sempre. Se você estiver sozinho, sei lá, faça amizade lá na hora, pega um grupinho, veja se consegue ir com um grupinho, vamos pedalando no mesmo ritmo, vamos se autoajudando, vai conversando. E aí a prova se torna mais prazerosa, né? Porque solitário é complicado. Então, Jorge, pra finalizar, moçada, aqui, senão a gente vai ficar aqui mais de uma hora conversando. Eu encontrei com um cara do Audax perdido lá em Cabriupo. Tava sozinho. Eu ouvi que ele era do Audax porque ele tava com o coletezinho. Aí eu falei, meu, o que que é? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, cara, eu não sei pra onde eu vou. Eu falei, ó, vem atrás de mim. Aí levei ele até a continuidade lá da estrada. Porque ele tava perdidão. Falei, aí você vai reto, reto, reto. Quando chegar no final, você vê um portal, você cai à direita. Bom, mas é isso. É por causa que, na hora que você segue o roteiro, você tá tendo os números ali, né? Ah, a 500, siga a frente, dois quilômetros e entre na rua tal. Mas você tá num lugar que você não conhece. Aí você põe o papel no bolso, você soa, o papel vira uma papa. E sem contar que você chega no, não tem placa de rua. Não tem placa de rua. Aí você fica mais perdido. Bom, moçada, é isso aí. A gente só queria compartilhar a experiência. Olha, de minha parte, fechou. E assim, só uma coisa. Quando forem participar de alguma prova de resistência, longa distância, escute os sinais do seu corpo. Boa, boa. Sempre dê prioridade para a sua integridade física. Não queira terminar uma coisa que possa comprometer a sua vida. Então, sempre nisso. Perfeito. Bom, é isso aí, Jorge. Valeu, cara. Valeu. Obrigado. Valeu, moçada. Tchau, tchau, tchau.